Hoje estamos mais uma vez com vocês e desta feita nós vamos falar sobre o estágio supervisionado do curso de bacharelado em administração pública da Universidade Aberta do Brasil, que acontece aqui na nossa universidade, na Unicentro. Então vocês vêm estudando já essa disciplina, vocês já fizeram o projeto onde você determina o trabalho que você vai fazer, como que você vai fazer e quais as dúvidas e quais os objetivos que você pretende alcançar e as dúvidas dirimir nessa fase do trabalho. Então vocês já trabalharam também o referencial teórico, então agora nós vamos falar hoje sobre o diagnóstico situacional. O que vem a ser o diagnóstico? O diagnóstico é tomar ação da situação do que nós estamos estudando. Podemos exemplificar, você vai verificar uma situação dentro do serviço público, ou numa prefeitura, ou num posto de saúde, ou num órgão de serviços públicos. Então você vai verificar quais são os pontos bons, os pontos ótimos e os pontos que têm dificuldade ou pontos a melhorar. Então, nesse diagnóstico, você vai levantar através de pesquisa, através de observação, através de conversas, mas principalmente através da pesquisa, tanto ela na observação direta, como se for no caso, um exemplo de recursos humanos, normalmente nós fazemos uma pesquisa para saber quais as situações que nós podemos encontrar de recursos humanos no serviço público. Então nós temos alguns conceitos de diagnóstico situacional, que vocês já têm conhecimento, já verificaram. Então o diagnóstico busca explicar uma situação na qual se quer atuar, tentando, evidentemente, melhorar o serviço ou a gestão do processo em que nós estamos, em que você vai estar inserido no seu trabalho. Então o diagnóstico situacional é esse. Então, e a última fase seria as sugestões. As sugestões não há uma preocupação muito grande, porque quando você levanta o diagnóstico, quando você faz o diagnóstico, você já consegue perceber as situações em que se deve melhorar. E o que deve melhorar é onde você vai trabalhar com as situações que você vai trabalhar, onde vai trazer a sugestão. Então, quando você levanta o problema, quando você descobre o problema, quando você desvenda o problema, quando você esmiuça esse problema, esse problema de forma a você entender e compreender ele, as sugestões, ou seja, as soluções para o problema já estão fáceis. O difícil é nós encontrarmos, nós percebermos, entendermos e compreendermos esse problema. Então, o diagnóstico de situação supõe listar os problemas, avaliar os problemas, situar os problemas no tempo e no espaço, que é importante, porque o problema está situado no espaço, ou seja, naquele local, naquele momento, e no tempo, ou seja, neste momento, neste instante. Então, as sugestões não serão para esse instante, e sim para o futuro, ou seja, trazer soluções para esses problemas. E também se existe complementaridade, ou seja, contradição entre os problemas declarados. Muitas vezes nós estudamos um problema e imaginamos que estamos diagnosticando ele e tomando pé. Na verdade, o problema, às vezes, não é tão intenso ou é mais intenso, ou seja, não tem muita profundidade, ou tem muita profundidade que o agente público que está dentro do problema, ele tem um pouco de dificuldade de perceber, porque ele tem as ocupações do dia a dia, e essas ocupações do dia a dia, certamente, mascaram um pouco o problema, ou tornam ele maior do que ele é. Então, quando você vem de fora, como é o caso de vocês, alunos, quando vocês forem em uma repartição pública, vocês vão perceber o problema exatamente como ele é. Por quê? Porque a tua visão não é de quem está dentro do problema, é de quem está fora do problema. E na maioria das vezes, quem está fora do problema consegue enxergar ele bem mais fácil, ou enxergar mais fácil, e também vai ter como apresentar uma solução mais adequada. Então, vamos situar para vocês algumas situações que poderão ser diagnosticadas. Muitas vezes, quando a gente se depara com o trabalho para fazer, a gente está, mas está funcionando. O que eu vou fazer lá? Lá eles sabem fazer tudo. Então, a gente tem essa pré-visão, a gente tem uma visão prévia do que possa ser. Na verdade, isso não é verdade. Ou seja, na realidade, isso não é verdade. Então, vamos imaginar que nós vamos trabalhar com o orçamento. Então, nós vamos analisar o PPA, que é o plano plurianual. Vamos analisar a lei da diretriz orçamentária, LDO, ou a lei orçamentária anual. Quer dizer, o que ocorre no ano? Isso na parte orçamentária, no âmbito orçamentário. Então, aí nós conseguimos entender como que acontece. Muitas vezes, no serviço público, você fala que está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. Às vezes, não é isso que está ocorrendo. O dinheiro não está sendo aplicado adequadamente. Ou seja, onde tem maior precisão, maior necessidade, onde tem uma necessidade maior. E também, a visão situacional, o diagnóstico situacional, nos mostra como aplicar esse recurso mais adequadamente. Quer dizer, maximizar o uso do recurso, minimizando os volumes aplicados. Outra coisa são as despesas anuais. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que nós podemos perceber que determinadas coisas são feitas, ou existem alguns gastos que, tradicionalmente, se faz em determinada área, que não são necessários. Que podem ser dispensáveis, e o recurso, então, pode ser maximizado em uma outra área. No âmbito de materiais, que é um âmbito, aí nós envolvemos a parte da administração, de administração de estoques, de utilização de materiais, de contrato, de controle do patrimônio. Também é uma área muito sensível. Por quê? Porque, uma vez gasto o dinheiro naquele material, não há como retornar à situação anterior de não gasto. Ou seja, porque eu percebi, no decorrer do tempo, que aquele material não é o adequado ou não era necessário. Então, fazer esse diagnóstico das reais necessidades é muito importante. Porque o diagnóstico, depois de feito, na sugestão, nós vamos discutir com o agente público como que você vê, como que você entende. E depois você vai contrapor como que você percebeu, e como ele pode, então, com essa informação de duas situações, ele pode decidir por uma situação ótima. Ou seja, uma melhor situação para a utilização dos materiais, né? Ou mesmo, como hoje os materiais estão, todos os dias temos materiais novos, matérias-primas, métodos e processos diferentes, nós podemos adequar uma situação melhor com um material mais adequado. que, de antemão, a gente utilizava um material que era costumeiro, né? Mas esse ficou, digamos, ele ficou superfluo, ele não é mais adequado para a nova situação. Então, muitas vezes, nós economizamos muito dinheiro fazendo essa verificação. Outro âmbito que é muito comum no serviço público fazer a análise para adequar ele é o de recursos humanos. Aí a dificuldade é maior porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com dinheiro, com materiais, com orçamento, com outras coisas que são inertes. Por quê? Porque o ser humano, ele é participativo. Então, nós vamos ouvi-lo, entendê-lo e criar uma situação melhor para o que está sendo feito até agora. Então, recursos humanos, nós temos várias áreas para trabalhar, né? Desde a motivação da qualidade de vida no trabalho, da organização do trabalho, dos métodos de trabalho, da otimização do recurso humano, a otimização do próprio trabalho dele, de forma que ele não desperdice tempo, dinheiro, né? E por um trabalho que, às vezes, pode ser inócuo, né? Mas nós maximizando o método de trabalho, o treinamento dos recursos humanos, né? Nós podemos melhorar em muito essa área. Então, para descrever o diagnóstico situacional, né? Nós identificamos situações, problema, né? Ou oportunidade, né? Então, nós podemos perceber que onde nós estamos estudando, o que nós vamos estudar, pode ter problema, mas também pode ter uma ótima oportunidade para melhorar o trabalho, né? Para maximizar o trabalho, em forma de maximizar a utilização do ser humano como instrumento de trabalho, mas também os instrumentos de trabalho e também o volume de recursos envolvido, que também pode ser minimizado e maximizado a sua utilização. Então, nós temos o contexto da situação, nós levantamos o contexto da situação, o que que acontece, como que acontece. Descrevemos essa situação, né? Encontramos os problemas e oportunidades, ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos a melhorar, ou pontos fracos, como nós vamos encontrar na bibliografia. Fazemos apontamentos conclusivos, né? E vamos em frente na situação. Então, a equipe de estágio deve fazer esse diagnóstico da situação, da organização onde vai fazer o estágio, de forma a que haja interesse da parte do agente público, né? E que haja interesse do estagiário, ou seja, do estudante, de forma que ele consiga entender o problema, entender a situação, ajudar o agente público nesse trabalho, e isso para ele é um aprendizado. Então, nós temos, por exemplo, vamos exemplificar compras de licitação. Então, nós delimitamos o tema, nós criamos o objetivo, qual seria o nosso conhecer e melhorar o processo de orçamento, por exemplo. Então, nós levantamos esse problema, né? E aí nós vamos dar as soluções, né? E vamos mostrar para o agente público quais são os problemas, quais são as oportunidades, e quais são as sugestões que nós poderemos vir a sugerir a ele. Então, esse material está todo disponível na nossa plataforma, de forma que você tem um roteiro bem tranquilo, bem fácil de você trabalhar essa situação. Claro que é uma situação nova, porque você ainda não se deparou isso. Você veio do primeiro grau e do segundo grau, onde você não fez um trabalho de conclusão de curso, né? Então, era ainda a área de formação da pessoa. Agora você está buscando uma formação profissional. Então, aí muda a situação, porque você tem que ter uma experiência, né? Então, o trabalho de conclusão de curso é uma experiência vivida pelo aluno. Então, por isso, é a necessidade de você fazer o diagnóstico, apresentar as situações, as soluções, e, por consequência, você vai ser avaliado por uma banca de professores, né? Que farão com que você conclua o teu curso, ou que você tenha, faça alguns reparos necessários, né? Para que o teu trabalho fique adequado, né? Então, por isso que ele se chama estágio supervisionado. Por que supervisionado? Porque sempre terá a supervisão do professor, né? E no caso dos nossos polos do ensino à distância, você tem mais uma facilidade, que você vai ter a ajuda e a orientação do tutor. Então, procurem os nossos tutores, né? Eles têm condições plenas, eles estão aparelhados, eles estão instruídos de como auxiliá-los nessa tarefa. E também, essas informações que eu hoje estou passando para vocês, vocês terão elas na plataforma Moodle. Então, na plataforma Moodle, vocês terão todas essas informações, essas informações e o passo a passo de como proceder no diagnóstico situacional. E, por último, você vai fazer um relatório. Aí, a parte do relatório, nós falaremos em uma outra oportunidade, né? Mas você tendo, como nós exemplificamos durante esse vídeo, que você tendo pé da situação, você sabendo o problema, o relatório vai ficar muito tranquilo de fazer, muito fácil de fazer. É claro que você vai ter que descrever ele, situar no relatório o assunto, a área do assunto, dispor o assunto, e depois você vai entrar no diagnóstico, e depois as sugestões que foram oferecidas, e, por fim, você vai fazer a conclusão do seu trabalho. Então, é um diagnóstico tranquilo, né? Esse relatório final terá, no mínimo, cinco páginas e, no máximo, dez páginas. Acreditamos que nessas cinco páginas, ou até dez páginas, na fonte 12, você vai conseguir explicar tranquilamente. Não precisa... Como é um relatório técnico, você vai direto ao problema. Não precisa você criar muitos rodeios, a não ser a introdução inicial, que é necessária para você expor inicialmente o problema, e depois relatar o que foi feito, as sugestões foram feitas, e concluir, na conclusão, você vai expor a vivência que você teve nesse diagnóstico, nesse estágio, e como que você conseguiu concluir. Entendo que, com essas informações, você estará tranquilamente habilitado a começar esse diagnóstico, você já tem uma base de dados, de informações já levantadas, nas fases anteriores, e é seguir o roteiro do teu projeto, que você terá tranquilamente um bom trabalho pela frente, e nunca esquecendo que você tem o suporte dos nossos tutores. Os nossos tutores estão sempre à disposição de vocês, seja presencialmente no Polo, ou através da plataforma Moodle, vocês poderão tirar suas dúvidas. Um bom trabalho para vocês, obrigado pela atenção, e que o trabalho seja profícuo. Música 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 Música